Fala! Galera, vamos terminar hoje o Pena Play Vou dar um SuperScore 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 JumperScore Não sei se ele é assim direito Mas é o 7 do nome recente Hoje Mas vamos primeiro Amistosos Porque depois vamos jogar Liga Mod treino Segunda divisão inglesa E mais tempo Vai fechando por aí Champions Europa Japonesa Italiana Espanhola Vamos jogar aqui Vogaço de Brasil 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 Versus Alemanha O jogo mais difícil Esse aqui é alemanha Inglês Alemanha jogando de branco Brasil jogando de Para mim Os jogadores Tem Robinho jogando quem Robinho Tem demais Para jogar o Cacá Lugar de quem Cacá Esse cara aqui Não Na formação brasileira Na formação brasileira Chacinho 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 Como estava antes Vai começar o jogo gente Brasil Alemanha Brasil Robinho Boa só que o Brasil Neto O Brasil tenta um chute dele Não consigo Opa Robinho Tocaboy Robinho deixa o golação Zinho O que se não te dá E a jogada alemanha consegue Tirar Eu quis fazer 2013 Não te dei mais em campo Não te dei mais em campo Não te dei mais no Brasil ainda Eu acho que não Mas tinha Mas tava em campo O que foi Buscar 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 Bola Curso na brasileira Toca A bola passa Deixa Opa Fazer Opa O braço tá apertado tá apertado Opa, e lá vem agora, lá vem o Hulk, só o Hulk, vai fazer o gol Hulk, é o gol do Brasil. Hulk, ô nome da fera, o Hulk foi lá, olha aí, no Tianglo, fugou. O Brasil faz um, a Alemanha tem zero, ele também tem jogo de 1 a 0 só, o Brasil vencendo o jogo. Opa, Hulk de novo, até o segundo gol, até o segundo, gol do Brasil, Hulk, ele de novo faz o segundo gol do jogo. O Brasil tem 2, termina o jogo, a Alemanha tem zero, o Brasil tem 2 a 0, passe de bola normal, passe de bola 13 a 15, a Alemanha tem mais. Por enquanto, vamos no jogo, segundo tempo agora. O Brasil é 2 a 0, a Revanche de 2014 chegou. Agora saiu, bom, saiu, ixi. O cara, quem é o Robinho quer ver, é o Hulk. Será que ele tá feito do Hulk? Vai, vai, joga, tira. Robinho, faz aí, Robinho, olha cada um, faz aí, Robinho! Gol do Hulk? Gol do Hulk? Vai botar o Robinho não? Vamos ver agora. Eu pensei que foi o gol do Robinho. Foi o gol do Robinho, pessoal. O gol do Robinho, vamos ver aqui, gol contra o gol de quem? Não é aqui que vê, não é aqui que vê. É aqui que vê os gols. Gol do Robinho foi o gol da fera, mano. O Robinho e o instador a zero. A gente vai fazer daqui a... Pronto, gente, mas que jogo segundo tempo agora? A mandação aqui tá acupada fazendo as coisas aqui. Vai botando aqui o jogo. Robinho, mas tá, galera, mas tá atrapalhando o Robinho nas águas. Hulk, sou bem ruim agora. Meu Deus, batida, olha o Hulk. Ah, meu amigo. É pão, tá super pessoal. Olha a bola, passa muito. Cabeciada. 82 minutos do jogo. Vai terminar o jogo. O Brasil vai ser um... Gano o G, que ia ser fácil. O Hulk, olha aí. A bola mais do zero. O Hulk, olha aí. A bola mais do zero. Boa! De Goiás! Do Brasil é gol do... E aí gente, quem gostou do jogo de hoje, o vídeo de hoje, deixa o like aqui e se inscreve no canal. Tchau gente, falou!